Flamengo ou Palmeiras? Quem será o campeão da Supercopa do Brasil? Bom, Nilson Cesar, meu querido, meus amigos da Jovem Pan, estamos aqui para falar de Palmeiras e Flamengo, que decidem um título importante nesse começo de temporada e, na minha opinião, vai dar Palmeiras, Nilson. E eu vou explicar o porquê eu penso dessa maneira. O Palmeiras hoje é um time mais encaixado, vive uma grande sintonia, como você gosta de dizer. O Abel Ferreira, quando chegou, estava meio perdidão, Nilson. Achava que aqui era a Europa, o jeito de trabalhar, o jeito de dar treinos. Mas agora a coisa encaixou de um jeito, como o Flamengo estava encaixado no ano passado. O Flamengo você podia botar para jogar o que fosse, em 2020, que ele ganharia, depois daquele jogo com o River Plate. Mas hoje o momento é no Palmeiras. Felipe Melo, líder, Gustavo Gomes, líder, a molecada jogando um grande futebol. Tecnicamente, pode não ter os mesmos jogadores do Flamengo, mas o momento astral é muito propício para a equipe do Palmeiras. E jogar campeonato carioca, eu vejo os nossos amigos aí falando, ah, Flamengo fez cinco no Resende, eu vou com o Madureira, com boa vista. Esses times disputariam da metade para baixo o campeonato paulista. Bom, a gente ouve, né? É melhor ouvir do que ser surdo, né? Fazer o quê? Você achar que o Palmeiras é melhor do que o Flamengo, com todo o respeito ao meu verdão, né? Porque eu, sabe que eu fico emocionado sempre quando o Palmeiras ganha, né? E se ganhar domingo também, vou ficar feliz com a vitória do Palmeiras, mas não vai acontecer. O Palmeiras vai ganhar a Recopa Sul-Americana. Já ganhou o primeiro jogo lá na Argentina, né? Esse jogo liquidou e vai jogar o jogo de volta quarta-feira lá em Brasília, né? Então a Recopa Sul-Americana, tudo bem. Agora, ganhar do Flamengo, não. Não tem jeito, Espínculo. Pode, só se der zebra. Ah, você está deixando um dia aí. É, mas é zebra. A lógica é dar Flamengo. Tem time melhor, tem elenco melhor. Rogério C, ele teve tempo para treinar os caras. Parou todo mundo no início do campeonato do Rio de Janeiro, jogou com o time de garotos. Para ficar condicionando e treinando os caras. O Palmeiras tem uma competição no meio, que é essa Recopa Sul-Americana. Então, meu amigo Palmeiras, para de ser gulosso também, né, Palmeiras? Quer ganhar tudo, né? Essa não vai dar. Essa eu acho que vai dar mengão. O Flamengo tem tudo para ganhar essa competição e vai ganhar. E tecnicamente, meu amigo, tecnicamente o Flamengo não deve, não. Tecnicamente, com todo respeito a Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, que são jogadores excelentes. Zé Rafael, Veiga. Se bem que ele é teimoso, ele joga com Veiga, Zé Rafael e não bota os garotos para jogar. Respeitando esses atletas aí, Flamengo tem um meio-campo melhor, tem um ataque melhor, tem uma defesa forte também, sabe? Então, não tem jeito, Luiz Pimpo. Você vai... A gente gostaria que ganhasse um Paulista, mas eu acho que eu vou narrar a vitória de um Carioca nessa Supercopa do Brasil. Você tocou num ponto importante, que é a zaga. É. Eu acho que nesse aspecto o Flamengo perde em relação ao Palmeiras. Só nesse. A zaga do Palmeiras é muito melhor. Mas o resto ganha em tudo. Muito. Individualmente, o Flamengo pode ter jogadores com mais punch decisivo. É. Mas o momento do Palmeiras é melhor. E o Campeonato Carioca fez cinco gols, ela já está goleando todo mundo. O momento não é melhor, não. O Palmeiras jogou mal contra o Defensa e Justiça. Mas nessa semana o Flamengo jogou com Madureira. É, mas o Palmeiras jogou mal. Eu acho que para dar Palmeiras tem que ter uma jornada de superação total do Palmeiras. E o Flamengo joga pouco. Para jogar o Campeonato Carioca, Nilson, se a gente fizer uma dietinha, a gente joga. Dentro da normalidade, são dois grandes clubes, né? Talvez os dois melhores do futebol do Brasil. O Atlético Mineiro também está bem. Sim, o Atlético está agora montando aí. Mas são os dois melhores do futebol do Brasil. Mas o Flamengo é melhor. Não adianta. Não tem jeito. Ah, porque você quer que ganhe Carioca. Não é. Para agradar aqui, eu poderia falar para a torcida do Palmeiras. Oh, vai dar Palmeiras. O Palmeiras é melhor. Porque eu acho que você está fazendo isso. Você está querendo agradar o torcedor do Palmeiras. Futebol é momento. Eu cresci ouvindo isso. Você está querendo agradar. Você mesmo fala isso toda hora aqui no Corredor. Futebol é momento. Futebol, então, o momento é do Palmeiras. É o que ganhou tudo. O momento é Flamengo, que é melhor. Não, o ano passado. Não, esse ano é Palmeiras. Mas são os mesmos jogadores, praticamente. Não, mas quem ganhou Libertadores e tal é o Palmeiras. Ah, vai dar Flamengo. O momento é do Palmeiras. Não vai ter Hulk, não, Domingo. Não vai? Domingo vai ter... Vai ter porco? Vai ter porco. Eu acho que vai ter Gabigol. Vai ter gol de Gabigol. Não, vai ter... Vai ter a plaquinha lá. Tem gol do Gabigol. Vai ter o porco louco lá. Como é que é? O porco maluco? Sei lá. Vai ter porco. O porco voador lá? Eu ficaria feliz desse Palmeiras. Acho que eu não vou transmitir uma vitória do Palmeiras. Ah, não vai ter Hulk, não. Eu vou transmitir Flamengo campeão. Vocês assistam, curtam a pan, a narração, assistam a gente, entendeu? No YouTube. E vocês vão ver que eu tenho razão. Mengão campeão. Vai dançar, vai dançar. Palmeiras, não tem Hulk. É Palmeiras domingo. Até lá. Tchau, galera. Tchau, tchau.